Chegamos de novo, gente! E hoje eu quero falar sobre como um cristão pode ser amaldiçoado. Isso mesmo. A Bíblia nos conta a história de quando Deus tirou o povo dele do Egito e o povo de Israel foi passando pelo deserto, pelas nações, até chegar em Canaã, que era a terra prometida. E no caminho, eles passaram perto de um povo e esse rei desse povo não gostou dos israelitas passarem por ali. O nome desse rei era Balak. O que Balak fez? Balak contratou um profeta para amaldiçoar o povo de Israel. Aí, primeiro Deus falou para o profeta, não vai. Aí o profeta ficou empolgado porque tinha uma oferta lá envolvida e ele falou, mas eu vou. Aí, resumindo, o profeta foi. Quando chegou lá, ele olhou de cima da montanha, sim, mas o rei e viu o povo de Israel lá embaixo. Aí o profeta abriu a boca para amaldiçoar o povo de Israel e acabou abençoando. Aí o rei falou, cara, eu te amei para amaldiçoar, Zé. Você está abençoando os caras. Tomou de novo. Fez o sacrifício de novo e na hora de amaldiçoar, só saía bênção da boca dele. Aí o profeta virou para o rei e falou, rei, te dá ideia. Esse povo é de Deus, cara. Não tem como amaldiçoar o que Deus abençoou. Acabou a conversa. Não, mas tenta de novo. O profeta abriu a boca de novo e só saiu bênção de novo. Mas aí, esse profeta estava tão empolgado com a possibilidade de ganhar uma oferta, grana, de ficar rico, que ele falou com o rei o seguinte, rei, o seguinte, Balak, não tem como a gente amaldiçoar o que Deus abençoou, mas existe um jeito deles perderem a bênção de Deus. Aí Balak falou, como? Se eles pecarem. Se eles pecarem, eles mesmos chamam a maldição para eles. Então, o que Balaão aconselhou Balak a fazer? A mandar várias mulheres do povo dele para o meio do povo de Israel para seduzir os homens, praticar sexo com eles e assim a bênção de Deus seria retirada da nação e eles seriam amaldiçoados. E foi isso que aconteceu. Balaão deu essa dica para Balak Balak mandou um monte de mulher para lá. As mulheres tiveram relações. Resumindo, em um único dia, em um único dia, Deus matou mais de 23 mil israelitas no deserto só por conta deste episódio. Qual é a lição que a gente tira para a nossa vida? Uma vez que a gente tem Jesus, gente, nós temos vida. Nós temos tudo. Você não tem que ter medo de demônio, medo da morte, medo de nada. O rei, o autor de tudo, mora em você. Mora em você. Agora, se é para ter um medo, qual é o medo que a gente pode ter? De pecar. Porque pecar é virar para o satanás e falar assim Entra na minha casa, entra na minha vida. É isso. O diabo entende o pecado como um convite. E a gente acaba sendo amaldiçoado. Esse negócio de maldição hereditária. Não, eu acredito que se você peca, você está chamando o mal. Você está chamando o mal. Então hoje, o diabo sabe disso. O diabo não fica tentando amaldiçoar a crente. Se um crente está na presença de Deus, pode fazer feitiço, bruxaria que for, oração contrária, o que for. Não pega. Aí o que o diabo faz? Pega e manda um rapaz, ou manda uma moça bonita lá para seduzir o jovem crente, para ele cair. Porque caindo no pecado sexual, aí sim, ele se ferra. E aí não precisa nem de demônio mais. Nem precisa nem de capeta. Você e eu precisamos entender isso. Para um cristão ser amaldiçoado, para um cristão, literalmente, atrair o mal, basta ele cair para o lado do pecado. Porque aí, ele está invocando a maldição. Ele está pedindo o mal. E o mal vem. A gente vê que o mal vem. A gente vê Ananias e Safira morreram. Porque tentaram enganar os apóstolos com relação a dízimos e ofertas. A gente vê lá nas cartas de Jesus para as sete igrejas da Ásia, que Jesus falou, eu vou matar uma mulher que está aí, que eu dei tempo para ela se arrepender dos pecados dela, ela não quer. Eu vou pôr ela doente de cama e depois eu vou matar ela. Então, acontece assim. Eu estou falando do Novo Testamento. A gente vê no Novo Testamento pessoas como o rei Herodes, que fez um discurso, aí se achou o deusão, o bonitão. Como ele não deu glória a Deus, ele foi comido de bicho. Comido de bicho. Eu e você não queremos ser comido de bicho. Queremos? Então, é hora da gente hoje entender o seguinte. Não fique com medo dos outros te amaldiçoar. Fique com medo de você mesmo atrair a maldição com os seus pecados. Pai, eu abençoo cada pessoa e eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a não cairmos nos engordos e enganos de Satanás. Guarda-nos do mal. Poupa-nos. Ajuda-nos. Abre os nossos olhos para que a gente não traga a maldição com as nossas próprias atitudes. Em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no meu canal que você nunca se inscreve. Também, manda esse vídeo para quem você ama. Passa na loja do Lucinho. Gente, agora você vai comprar. Olha aqui. O pessoal chama de pão de alho. Não é pão de alho, não. É pão diário. O que é o pão de alho, gente? Esse livro aqui é tão famoso que ele é vendido em mais de 150 países, traduzido para mais de 60 idiomas. E ele tem o devocional diário para te ajudar na sua busca diária por Jesus. Esse livro aqui vendeu zilhões de cópias. Vende zilhões de cópias ao redor do mundo. E nas compras acima de 140 reais na minha loja, você ganha frete grátis para todo o Brasil. Então vai agora na loja do Lucinho e compra muita coisa lá. E fazê-la. Vamos lá.